O que é isso, cara liga o barco, o cara tá dormindo aqui, ó, o doidão mandou uma chips lá, hein, eu não posso pegar chips, chips, doidão é do Fifa ainda, eu te passei esse perfil do Fifa, não, deixa eu ver, ai, caramba, o nome, essa daqui é Under, mano, aí é foda, Under 4, Não, esse canal também é fechado, mano, pra entrar vai ter que ser tipo aquele dia que nós fizemos lá, você lembra? Tô ligado, mas que, é que eles liberam a vaga pra fazer merchan pra outro canal, outro grupo, ai eles vão liberar a vaga no grupo, ai você tem como você entrar, entendeu? Ah, mas, manda aí, deixa eu ver Mas não tem como você entrar, Zé, deixa eu ver se tem uma mensagem deles direta no grupo aqui, sem ser encaminhada, peraí, de vez quando eles mandam a encaminhada no... Do VIP, deixa eu ver se tem alguma normal, ai ó, você vê que é normal, ó, mas eu acho que fica fechado, ai só dá pra entrar quando o ex libera, libera o grupo, o canal, no caso. É esse grupo ai? O I9GP? Deu pra você ver? Deu, deu pra mim entrar Aí, tá bom, então só vai Eles mandam a tip de FIFA Só FIFA que eles mandam aqui? É Olha ai, pra você ver as 3 ultimas ai, ó Caralho Deu green nas 3 ultimas ai, 4 ultimas deu green Eu e... Tomou red na primeira, ó Será que copinha superar nesse grupete aqui? Ah mano, de vez em quando, tipo, eu entrei aqui, eu tava com uma gordurinha de 20 contas, ó Que eu não conseguia, que eu já tinha sacado Hum Ai eu to operando aqui Tá entrando no sinal do malvadeza? Eu igual to te falando, eu entro no primeiro, se deu red eu não entro mais não Você fica mandando negócio lá de stake 10, stake tal, stake tal, aí você vai entrando, você vai ficando fodido Vai ficando fodido Aí eu falo, hoje foi da Betis, entrou com 10% de stake, perdeu 180 contas Aí eu entro na primeira lá com 10 contas mesmo e morreu Caralho, tava achando partida rapidão Eu boto ai pra gravar, não acho partida mais Mas o canto duro lá, eu to ficando com vontade de renovar, viu Zé? O canto duro... Pior que eu nem sei como é que renova O canto duro é sem pela, fi Não, não, o canto duro os cara rende, viu Zé? O africano também é... O africano O africano É, o africano Só que eu não sei quanto que é a mensal do africano Acho que é menos de 100, Zé? Do africano? O que eu tinha visto uma vez que eles postou lá era... Ah mano, eu não sei se era 80 Eu não sei nem se você viu isso Mas eu ia até te falar, Zé? Eu ia até mandar pra você, mas deixei pra lá Achei que você tinha visto Eu não sei se era 65 Ah, eu posso ter até visto, mano Mas eu não lembro não Eu acho que eu não vou ficar na dor do professor Ahn Que cara de professor não, que ele é um babaca Fala galera Fala galera Foda o dia Aquele, a Donny Chase Pra te foder Nunca mais Tommyhead O cara tá... Isso, nunca mais Tommyhead Entra no meu grupo e se foda Perca todo o seu dinheiro Tommyhead Tommyhead Como você nunca tomou na sua vida Não sabia não Não sabia não Não sabia não Não sabia não Então toma essa bola aí então Mbappé Não se deitou Ah, ia cortou pra trás então foi mal Mbappé recebe Mbappé ter cortado pro lado Que eu ia mandar colocar ele pro rebaixamento Ah, ele... Olha lá, eu não tô conseguindo fazer aquele bagulho lá Tem que apertar os dois botão de trás e o analógico pra trás, né? Os dois botão de trás e de drible Ah tá... Ah... Nossa... Aí, sobrou nos cara ainda Ah... O cara ia usar a dura então... E o juiz mostrou personalidade... Olha o gol... A bola tem que ir no cara que tá impedido, né, velho? Esse jogo é muito arrombado Ah... Muito arrombado... Nossa, mas não tá acertando onde, velho? Ah... Ai, meu Deus... Não morreu... Muito bom Martial Knock bola Ah, mano... Ah, achei que... Pegou... 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 Que chance... É arremesso Nossa... Caralho... Coman... Embaçado, hein... Nossa... Agora ele deitou... Ele era um moço, uma grave... Oh... Ai... Cortou pro lado errado, tome... Ah, foi lá dentro... Lateral tá livre... Pode carregar... Tava de olho... Que chance... Pra fazer... Ah... Eu chutei, cara... Colocado... De um lado foi no outro... Ah... Eu cortei... Caralho... Parece que quando você bota o tempo pra gravar, dá tudo errado, mano... Cortei a cena, cobrei esse campeão... Me larga... Caralho... Jogadaça... Olha... Olha, olha, mano... Caralho... Veio... Nossa... Falta... Foi falta ali, oi... Nossa... Achei que tinha ido a miragem... Nossa... Ai... Veio... Olha... Ainda volta nos caras, mano... Que por que era esse jogo, velho... Olha... A combateia de aranha vai se formando na marcação alta... Nossa... Oh... Não pega, mano... A bola passa debaixo do pé do canter... Lewandowski... Olha o Láser, de novo... Pega... Ah, não... Que isso, mano... Dois... Não dá, não... Dois caras tirando a bola do milhante ali... Ah... Ela não marcha... Pegou... Morre... Dá pra bater... Um... Nossa... Ah, mano... A bola fica passando debaixo do comando... Não sei... Pegou... Olha lá... Que que é isso, mano... Ah... Toca no comando, velho... Toca no fácil... Toca no fácil... Calma... Ah... Está impedido? Ah... Tá... Demorou... Ah... Mas o cara escorrega... Você para o cara e vai escorrega... Olha lá, mano... O cara... Ih, demais, mano... Os caras passam dentro dos caras... Toda hora você para na marcação... O jogador passa dentro, maluco... Olha o que que você está me chutando aí, babaca... Segurei... Passou... Subi com Pavard pra ficar com mais cara lá na marcação... Nossa... Pegou... Ah... Era pra tocar... Era pra tocar... Eu tinha apertado pra chutar... E deu fake... Eu fui... Fui... Peguei... Não peguei... Nossa... Peguei... Zagre é muito lento... Você pensa que você está no bot certinho... Tá... Ele manda pra área... O que é isso, mano? O que é isso, mano? Igual passou no meio dos caras tudo, viu? Vinha... Nossa... Mas aí os caras ficam caindo igual um sabão ali... Sabão? Um babão... Ah... Nossa... Você deitou o cabelo agora... Ai... Fiquei sem ângulo... Ah, mano... É grave, Zé... Será que seu chute com a direita do Griezmann ali é seguro? Magia... O que é isso? O cara cruzou... O cara cruzou o negócio... Vai atrás, mano... Ai, boceta... Não, mano... Não, mano... Não, certo, Zé... Ah, Zé... Eu cortei o goleiro só... Nossa, mano... Na bola aí no Mbappé, o cara tirou o trem... Tirou pra trás, o goleiro já espalmou o barulho ali... Tirou pra trás... O goleiro já espalmou o barulho ali... Ah... Não era ali que eu pedi, mano... Puta que pariu... Ah... Não fácil... Não fácil... Não fácil... Não fácil... Ah, velho... Eu apertei pra isolar... Só que eu apertei pra isolar... Foi com um botãozinho de chute, mano... Uar... De toque... A pessoa foi isolar com um botãozinho de chute... Não é... A parada é a seguinte... Mas não fácil, mano... Senão nós temos que ficar correndo pra ela ficar no meio de troco, dói... A garantir a permanência... Hoje, Caio... Esse jogo tá mais complicado... Pode ser no próximo... Mas ainda dá tempo... Oh, oh, mula... Ah, bom... Mó... Chegando a marcação, porta ao passe do Mbappé... A posse de bola do Bayern de Munique na partida tá muito baixa... Mas o ataque do time funcionou... E tá garantindo a vitória... Pra fazer... Ai, fio... Vou pular o derrote... Porra... Aí eu me mostrei... Passa longe... Muito longe do gol... Ele tentou a bola colocada... Pegou mal... Tiro de meta, Caio... Mal... Foi imbécil... Pegou na orelha da bola... Nossa senhora... Deu bom... Deu bom... Deu bom... Hã? A bola sai pela lateral... Vem rápido... Ah, deu mal... Deu mal... Ah... Puxa o tal cara... Me deu um totózinho... Descola aí... Mas... Passar dentro do cara... É difícil mais, né... Que isso, Mbappé ficou... Lá. Eu tirava de zagueiro... Pra o papel até experiência... Opa... O gol não vale... Subiu a bandeira... Vila... Mas ninguém tá satisfeito... Com essa decisão do árbitro... Dá... Também tem que esquecer... Bora pra frente... Pura... Passe... Bola retomada... Posse de gole deles... O... O Mbappé começa a correr e parece que tá de patinete mano, tá escorregando Ai, peraí, mandaram um negócio O que é isso? Mandaram um negócio aqui Eu sou básico com uma seta e três 1 mais 6 Amanhã você vai acordar cedo? Não Chuchu, beleza Chuchu? Chuchu, beleza Chuchu, meu filho Ih, Paulo, tô ok Você é o gay? O que é isso? Tentei Ah, achei que você ia continuar passando com o Gris Oh, tá bom Eu não tava com o Gris, eu tava com o Martial Como é que vai passar com o Gris Pênalti Aí eu tô falando Tomara que não seja eu O que é? O que é? Travou Aí você me quebra Travou Aí pra tocar agora É porque travou Ah, mas não Não Ah, mas toda hora o Pavá toma a bola nas costas, mano Que dança Não, Vitão, calma 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 essa bola aí Ah, não confiou, Vitão Meu Deus Ele virou sozinho, não foi eu não A torcida quer pênalti e não vai ficar querendo Calma, olha o jogo Isso Adiantado Lewandowski Impedimento Ah O cara começou a correr pra trás, mano Você viu? Eu dei um passo e correu pra trás Aí ele foi sozinho, porque não foi eu não Vou deixar que eu tô aqui Dividiu bem, perdeu a bola Que jogada linda Deu muita brecha a marcação Toque pela lateral Não pega Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano A bola tá passando no pé do Pog e o cara não pega, mano Aí é difícil, mano Meu Deus do céu, parece que a bola gruda Eu com o Pog e a bola passa Ah lá Fica puto não, mano Você começa errado aí Pessoal Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio Essa passou, mas na próxima entrada Vai acabar tomando cartão Mas nunca sobra pra nós, mano Esse jogo é o caralho Tava atento Afastou bem o cruzamento Faltando Nossa, que bola Me ajuda Vai empatar atenção Não adeitou Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Eu sabia que ele ia vir Só pelo jeito que ele tava Por isso que eu carreguei a bola Até lá no finalzinho Nossa, que bola Pênalti Caralho Jogo safado, mano O goleiro me deu uma subacada Um pouquinho de precisão Ó Nossa É meu É meu Abri o jogo Não, Vitão Calma Eu já tinha apertado sem querer Calma, viado Griezmann Passa Passa Que passa Rápido Tempo O empate Serve Eles vão Perdendo Na luta Contra o rebaixamento Ai, véi Tentei forçar Ah, meu Deus Eu ia ter colocado você pra correr no martirala Tudo igual O jogo acabando E eles descem mais uma vez pro ataque Pra desempatar atenção Tá lá Vamo lá Vem cá, garotinho Vem cá Vem cá O Neuer fez igual eu ia na vida real É De goleiro de handball Mas de futsal Você viu Doido pra caralho Ó lá Começou, ó Deixa eu tapar fora Deixa eu tapar fora Calma, Argentina 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 Aí, ó Ah, não deu pra segurar Deu falta Calma Corre com o Martial lá Que eu vou lançar nele Corre Corre Ah, agarrou no cara, mas Tá beijando o cara ali Ganhando aí, né Aí Fala que aqui é Argentina Aí Toma Lancei 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 a brava Iiii Ai, não chutou Nossa Nossa, tava impedido Sério Caralho Mano Eu ia tocar Mas Eu pensei que tinha bugados Eu ia tocar e ganhamos Ganhamos Aí, porra Não saiu nenhum gol Não Não Cê é doido? Do em papel O cara passou lotado ali Eu vou até repetir aqui É gol Só pra me ver O cara passou que nem uma bala Deixa eu ver O cara enfiou a cabeça dentro de jogada Deixa eu ver Olha lá Repete aí pra você ver Oh, oh Oh Deixa eu ver Cadê? Mbappé Foi do Mbappé, né? Foi Nossa Deitou Cara Aí jogou fino, mano Não Aí eu quis desmerecer Foi mal Tinha esquecido, vai Golaço, golaço Golaço, porra O cara passou na bala Oh Deitou, amor sagrado Não, Mbappé acabou Oh Oh Não dá o mais legal O pulinho dele Burrinho? O burrinho dele Amarra esse burrinho debaixo da sombra Oh, que isso? Que isso? Ele tá dormindo Vamos encerrar essa live, garotinho Que isso? Como é que você é falando Esse menino absurdo Ele Absurdamente cabaço O Lofaimau Vai encerrar Ah Absurdo Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá